Legal, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos aí que estão me ouvindo. Acho que é uma oportunidade bacana de a gente poder trocar experiências aí um pouquinho. O tema de hoje é RP, gestão para marketplaces e lojas online. Acho que esse é um momento bacana de a gente falar um pouquinho sobre de que forma que um RP pode contribuir para toda essa gestão de múltipla canalidade. Que eu acho que hoje a melhor forma de você poder aumentar a receita é derivando para outros canais de venda e os marketplaces hoje são uma fonte muito bacana para trazer leads, trazer tráfego, enfim, aumentar receitas e tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, só me apresentando. Meu nome é Renato Junoi. Eu tenho 40 anos. Eu tenho um background de 19 anos no comércio eletrônico. Fui empresário aí por bastante tempo, assim como a maioria de vocês aí. Já até fazendo uma... aproveitando aqui, pessoal, aqui em cima vocês têm um joinha e um negativo aqui. Eu queria saber das 32 pessoas que estão na sala hoje, quantos são empresários, quantos estão trabalhando numa empresa, enfim. Quantos são empresários hoje aí do pessoal? Aqui tem um site. Ó, 3, 4... Bacana, pessoal. 5... Quase todo mundo, né? 7... Legal. Então, pessoal, assim, falando um pouquinho mais do meu background, né? Sou formado em administração na PUC São Paulo. Tenho uma especialização na GV de gerenciamento do escopo de projetos. E acho que isso contribuiu tudo um pouquinho pra estar onde eu tô hoje. Hoje eu trabalho na KPL, que é a principal empresa hoje no segmento de RPs focado em e-commerce no Brasil. Pertencente ao grupo Mercado Livre, né? E vou contar um pouquinho pra vocês da experiência que eu tenho sobre esse tema, tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Tem alguém que não tá conseguindo ouvir direito? Se alguém não conseguir, não tiver ouvindo bem, dá um negativo aí pra mim. Vamos ver se tem alguém que não tá conseguindo visualizar, ouvir direito. Ninguém, né? Tudo certo. Maravilha. Então tá bom. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Legal. Bom, então eu vou falar um pouquinho rapidamente do meu cenário atual, né? Então trabalho aqui na KPL já há quase dois anos, como executivo de contas na empresa. E falando um pouquinho sobre a KPL, só pra contextualizar um pouquinho, pessoal. A KPL hoje é uma empresa com mais de 14 anos de mercado, né? Já temos aí mais de 600 operações assistidas, né? Já atendidas, perdão. Temos aí cerca de mais de 50 funcionalidades, novas funcionalidades ao ano. Acho que não basta a gente estar hoje na vanguarda dos RPs no Brasil, né? Tive a vida aí como o principal RP do mercado, focado em e-commerce. A gente tem um olhar muito crítico pra roadmap, né? Ou seja, aquilo que pode ser implementado de melhoria, né? Ou seja, a gente não tá aí dormindo num berço esplêndido, achando que o fato da gente ser hoje o principal RP, a gente não tem nada pra melhorar. Muito pelo contrário, né? A gente aprende muito com as operações, com as dores dos nossos clientes. E a gente procura sempre estar implementando novas melhorias, aquilo que pode contribuir pra melhoria dos processos, ok? Vocês estão vendo ali especialistas em operações de comércio eletrônico, né? Na verdade, é dessa forma que nós somos conhecidos pelo mercado, fomos rotulados dessa forma. E aí, pessoal, não vai em nenhuma postura arrogante ou prepotente de querer achar que nós somos melhores que os outros. Não é nada disso. Na verdade, hoje o nosso RP, e aí, pra quem não sabe, RP é uma sigla em inglês, né? Oi, pessoal. Perdão. Estão me ouvindo bem agora? Uma leve queda do sinal aqui, a transmissão. Ótimo, legal. Então, esse rótulo, né? Vamos dizer assim, de especialista em operações de comércio eletrônico, é devido ao fato, hoje, do KPL ser o único RP do mercado que ele nasceu para operações de e-commerce. Prova disso é que hoje 100% dos nossos clientes são desse segmento. Obviamente que 100% do nosso faturamento também, tá? E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o Mercado Livre, né? Falei sobre uma das BUs do Mercado Livre, que é a KPL, da qual eu faço parte. E o Mercado Livre é uma empresa que tem aí um cenário, que a gente chama de um ecossistema, né? É bastante grande, contemplando com outras BUs, né? Outras unidades de negócio, né? E como o tema é marketplace e como a KPL faz parte do Mercado Livre, acho que eu posso trazer também algumas informações sobre o Mercado Livre, né? Que hoje é o principal canhão de vendas aí da América Latina. Quando a gente fala de tráfego, não tem nenhum outro marketplace na América Latina com o tráfego que nós temos, tá? Então, falando um pouquinho sobre o Mercado Livre, pessoal, hoje a gente tem aí cerca de 7 BUs, né? Então, a gente está falando do próprio Mercado Livre, que é onde tudo começou, que a gente internamente chama de Core Marketplace, né? Tem a parte de classificados, né? Para você anunciar aí o seu imóvel, o seu veículo, enfim. Tem a parte de publicidade, né? Mercado Livre de Publicidade. Tem a parte de shops, Mercado Shops, que é a nossa própria plataforma para quem quiser montar o seu próprio site. Então, o Mercado Shops é uma das BUs também. Mercado Envios, que cuida de toda a parte de logística, né? Então, hoje, 100% do que é... A gente está caminhando para praticamente 100% de tudo que é transacionado em Mercado Livre e ser enviado por Mercado Envios. A gente está muito próximo disso. Já estamos com mais de 80% dos envios feitos por Mercado Envios. KPL, né? Que é a ABU da qual eu faço parte. Nós trabalhamos com sistema de gestão, né? Um RP. Eu estava falando para vocês quando caiu a transmissão. Um RP é uma sigla em inglês que diz Enterprise Resources Planning, que é nada mais do que recursos de planejamento empresarial. É um sistema que você implanta na sua empresa e ele faz a gestão de todas as áreas da mesma, tá? Mercado Pago, né? Continuando falando aqui sobre ecossistema. Então, Mercado Pago, que cuida de toda a parte de validação de pagamentos e transacionados dentro e fora da plataforma, dentro e fora do Mercado Livre, né? Adquirimos recentemente uma empresa chamada Achado, que é uma empresa que cuida da parte de leilão, de frete, também faz parte do nosso ecossistema, apesar de não estar aí no slide. É bastante recente, né? Alguns números importantes da companhia... Alguns números importantes da companhia, pessoal. A gente tem aí cerca de 7 milhões de vendedores únicos, né? Cerca de 23 milhões de compradores únicos, 47 milhões, mais de 47 milhões de itens vendidos, isso é no ano, tá? É uma empresa listada na bolsa de Nasdaq, né? Nos Estados Unidos, né? E aí vocês imaginam o nível de governança interno que a gente tem hoje. Somos auditados por quatro das maiores empresas de compliance do mundo, dentre elas a Price, a KPMG, a MS-Hang, assim por diante, tá? Temos aí um número que é bastante importante, né? Que só para vocês terem uma ideia do tráfego que o Mercado Livre tem, já falando um pouquinho sobre o nosso tema de marketplace hoje, né? Então, a cada segundo, são feitas cerca de 4 mil buscas dentro do nosso marketplace, tá? E no mesmo tempo, nesse mesmo segundo, são efetuadas seis compras, né? A gente sabe que existe uma propaganda aí de um concorrente no mercado que dizia assim, a cada um minuto, quatro coisas vendem, né? Então, aqui a cada segundo, seis coisas vendem, só para vocês terem a dimensão um pouquinho hoje do que é o Mercado Livre, tá? Pessoal, falando um pouquinho sobre os cases da KPL, tá? Só para contextualizar um pouquinho mais, né? E entenderem a importância hoje da KPL dentro do segmento de RPs, né? Hoje a gente corresponde aí com uma fatia de mercado de praticamente 30% de todos os pedidos processados no varejo, no e-commerce, no Brasil, tá? 30% do que é vendido passa, de alguma maneira, por dentro da nossa ferramenta. São empresas que utilizam o nosso sistema e a gente processa as vendas dessas empresas, né? Então, a gente tem aí cases como Netshoes, como Schultz, Casa América, Bridgestone, assim por diante. Tem muitas outras que nem estão aí, né? Como Boticário, P&G e assim por diante, tá? Basicamente aí, os principais players do mercado, hoje, independentemente do segmento, optaram pela nossa solução de RP, justamente por ser uma solução focada em e-commerce. Tá bom, pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais para frente de um case importante de um cliente nosso, chamado Juliana Flores, mas eu vou deixar isso para um segundo momento, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão de como que um RP, ele pode auxiliar a operação de vocês, quando a gente está falando de múltipla canalidade, né? Ou seja, de marketplaces, né? Porque quando você está vendendo lá, só no seu site, né? Essa gestão, ela é muito mais facilitada, é um único canal que está caindo os pedidos, né? Você não vê aquela questão... Opa, parece que travou aí, pessoal. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Algumas pessoas estão reclamando que travou. Voltou? Ok. Ok, legal. Então, quando você está vendendo somente por um canal de venda, um canal online, o teu site, no caso, essa gestão, ela é um pouco facilitada, né? Você tem ali, você não tem, por exemplo, o mesmo produto sendo comercializado em outros canais de venda, e aí você facilita um pouco aquela questão de quebra de estoque, né? Todo aquele controle que você tem que ter para não vender aquilo que você não tem condição de entregar e tudo mais, né? Quando você vai para o marketplace, você tem, obviamente, o fator positivo é o aumento na receita e o aumento nas vendas, né? O marketplace hoje é uma realidade. Quem não está no marketplace hoje não está aproveitando um grande boom de vendas que você pode ter, um incremento de receitas importante que você pode ter na sua empresa, né? Então, faz parte da estratégia de venda de qualquer empresa hoje, praticamente, a não ser aquelas que trabalham, tem um conceito muito forte de branding e tudo mais, mas isso tem se desmistificado bastante ao longo do tempo. Prova disso são as lojas oficiais hoje, por exemplo, dentro do mercado livre, né? São as grandes marcas se aliando aos marketplaces, né? Então, hoje, falar de marketplace é um canal sem volta, vamos dizer, é um caminho só de ida, assim, né? As empresas têm procurado cada vez mais porque, falando sobre o bônus disso, né? Sobre o bônus disso, perdão, é justamente o fato de você poder alavancar as suas vendas, né? Só que a questão não é só você se expor no marketplace, né? Você tem que estar estruturado para isso, né? Porque se você não se estruturar, fatalmente, você vai ter um incremento de vendas importante, é uma alegria muito grande quando você percebe que você encontrou um outro canal bacana para poder vender e você tem uma aceitação do público naquele canal, mas, em contrapartida, se você não atende bem o cliente, né? Ou seja, entrega o produto certo, no prazo certo, a mercadoria é bem acondicionada, fatalmente, você acaba se queimando naquele canal de venda e isso depois traz sérios problemas para a tua operação, né? Então, nunca é legal você ficar mal visto no canal de venda, né? Então, você acaba se enrolando, você tem mais pedidos daquilo que você pode comportar e aí é nisso que, justamente, o RP vai contribuir para que você tenha uma operação muito mais utilizada, muito mais automatizada, evitando erros, perdas e prejuízos. Só para citar um exemplo, pessoal, a gente sabe o quão dolorido é para o empresário hoje quando a gente encaminha uma mercadoria errada para um cliente, né? E se você deu frete grátis, então, aí que realmente a coisa ficou complicada, né? A gente está falando aí nada mais, nada menos do que três fretes de prejuízo, né? O frete que você deu de graça, o frete que o cliente vai mandar de volta, o terceiro frete que você tem que encaminhar para esse mesmo cliente e aí, no final das contas, a gente sabe que o cliente vai ficar insatisfeito, né? Ele teve todo um transtorno em relação à compra e aí, enfim, daí por diante vocês sabem melhor do que eu o que acontece, né? Reclame aqui, enfim, e por aí vai. Então, assim, o RP, ele contribui bastante para automatizar a operação, né? E também para que você evite esse tipo de perda, né? Minimize os custos aí da tua logística reversa, né? Também porque uma vez que você tem uma operação bastante azeitada, vamos dizer assim, bastante certinha, você evita erros e evita que encaminhem um produto errado para um cliente e aí você evita a reversa, né? Que é um problema muito sério, é um ônus muito grande que os empresários que participam do e-commerce hoje carregam, né? Então é isso. Queria fazer esse preâmbulo aí para iniciar um pouquinho o nosso bate-papo sobre o Marketplace e começar a falar de fato como que o RP contribui nesse processo, né, pessoal? Então, assim, o RP, ele vai funcionar hoje como um hub da tua operação, né? Por que eu falo um hub? Porque ele vai conectar todos os teus canais de venda online, né? Então, eu tenho ali a minha plataforma, eu tenho ali Mercado Livre, Senova, B2W, só para citar aí os mais importantes, né? Tenho outros canais de venda e eu preciso ter tudo isso conectado de forma em que eu receba esses pedidos sem quebra de estoque, né? E para que eu consiga dar conta de atender todos esses pedidos a tempo de cumprir aquilo que eu prometi para o meu cliente no momento em que eu vendi para ele. Ou seja, produto certo, no prazo certo e a mercadoria bem acondicionada, tá? Então, o primeiro conceito do RP, como ele centraliza toda a informação, né? Para quem está acostumado a vender só na plataforma, só no seu próprio site, isso muda um pouco, né? Então, toda a gestão do seu negócio passa a ser o RP. Então, o primeiro conceito aqui, pessoal, é o conceito do cadastro de produto. O cadastro de produto, ele não nasce mais lá na plataforma, né? Ele vai nascer dentro do RP, né? A sua plataforma, o seu site, ele vai passar a ser único e exclusivamente mais um canal de venda, né? Então, qual a informação, todo o cadastro de produto fica no RP e qual a informação que o RP encaminha para a plataforma e para os marketplaces, né? Ele vai encaminhar o quê? Produto, preço, estoque e status, tá? É isso que ele encaminha para todos os canais online. E o que ele recebe de volta, pessoal? Ele recebe pedidos e clientes, tá? Uma coisa que é muito legal da função do RP, né? Nessa questão da múltipla canalidade, a gente sabe, pessoal, que hoje, quando a gente fala de marketplace, de site próprio, enfim, a gente trabalha com públicos diferentes, né? O público que vai entrar no teu site, fatalmente não vai ser o mesmo que frequenta o Mercado Livre, ou que frequenta a B2W, ou a Senova, ou marketplaces de nicho, né? Como o Elo 7, enfim, da Fit, Trikai, Canui, né? Que são novas tendências aí. O mercado está aberto, não só a marketplaces, vamos dizer assim, que trabalham com uma linha de produtos bastante ampla, como também com marketplaces de nicho. Isso é uma tendência muito forte, não só aqui no Brasil, como lá fora também. Então, uma coisa que é bastante legal, é que como você trata com públicos diferentes, né? Nos seus canais de vendas, dentro do RP, é importante que você também saiba se comunicar com esse público de forma adequada, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu venda tênis, né? Então, eu tenho uma forma de abordar o meu cliente na minha plataforma, que é diferente da forma como eu abordo o meu cliente no Mercado Livre, ou na Senova, ou enfim, qualquer outro marketplace. Então, é importante que o RP coloque todo mundo na mesma página, né? Falando a mesma linguagem. Ou seja, que você tenha a possibilidade de, na descrição do produto, poder falar a linguagem daquele público. Ou seja, você ter ali a possibilidade de colocar várias descrições diferentes, e esse RP sobe automaticamente para os canais de venda, a linguagem mais apropriada para aquele canal, né? Então, essa é uma grande vantagem de você ter um RP. A segunda questão, pessoal, que eu acho que é bastante importante, são as políticas comerciais, né? Então, você tem uma política comercial diferente na sua plataforma, né? Os custos de você vender na sua plataforma, normalmente, são muito menores do que você vender no Marketplace. É óbvio, o Marketplace vai trazer para você um tráfego monstruoso, né? E ele cobra por isso, né? Então, existem as comissões que são pagas, os formatos comerciais adequados para esse tipo de negócio no Marketplace, que é muito, vamos dizer, é muito mais oneroso você vender. No Marketplace do que na sua plataforma. Óbvio que tem a contrapartida, que é o tráfego que ele vai gerar, né? E o volume de vendas também, né? Então, às vezes eu quero vender um produto, esse mesmo par de tênis, que eu vou vender a R$199 na minha plataforma, mas eu não conseguiria vender esse produto no Marketplace, por exemplo. Então, eu tenho que, por exemplo, baixar o valor de R$199 para R$179, né? Então, eu vou colocar lá no Mercado Livre a R$179, vou colocar na B2W a R$175, na C9 a R$189. Enfim, cada canal de venda vai ter um comissionamento diferente e o custo da sua operação naquele canal de venda vai variar, né? Dependendo de onde você estiver anunciando. Então, é importante também que dentro do RP, pessoal, você tenha ali como parametrizar os custos e as políticas comerciais para cada canal de venda. E uma vez que você finalizar todas essas vendas, por exemplo, no mês, fizer um fechamento no mês, você tenha como mensurar, através de um relatório individual por canal e um relatório final, geral da tua operação, né? Como que ela está? Se ela está no azul, se ela está no vermelho, se aquele markup é saudável para a tua plataforma, para comercializar o produto na plataforma, se aquele markup é saudável para você comercializar aquele produto no marketplace e assim por diante. Ou seja, é importante que você possa trabalhar com políticas comerciais diferenciadas por canal. Essa é uma grande vantagem. A outra grande vantagem que você tem na gestão de marketplaces, pessoal, é justamente o RP. Fazer a baixa dos estoques de forma automática. Então, imagine o seguinte, você está vendendo aquele par de tênis na sua plataforma em vários outros canais de vendas, né? Então, no momento em que você vende uma peça, um par daquele tênis, né? É importante que você, que o RP faça para você a baixa automática no teu estoque. Então, vamos supor que você tinha 100 pares daquele tênis e você vendeu um par, né? Então, é importante que automaticamente o RP faça a atualização desse estoque para você, dizendo que agora você não tem mais 100 peças, né? Você tem 99 pares daquele tênis para vender naquela plataforma. E também, no mesmo segundo, é importante que todos os outros canais de venda online que você vende aquele tênis, sejam informados que agora você não tem mais 100 peças, que você só tem 99, né? Então, assim, isso vai evitar muito a questão da logística reversa, por exemplo, a questão de você vender aquilo que você não tem, né? Então, isso acontece bastante agora falando de Black Friday, né? Que é uma ação comercial muito forte. Então, você está lá vendendo em milhares de canais diferentes e você acaba se perdendo, né? Na questão da contagem do teu estoque. Então, é importante que você tenha uma ferramenta que possa te auxiliar a isso para você justamente não vender aquilo que você não tem, tá? Então, só para exemplificar isso um pouquinho mais, imagine lá, pessoal, que vocês têm só um par daquele tênis e você vendeu ele no mercado livre. É importante que aquele produto se esgote no mercado livre e que todos os canais de venda online onde você vende esse par de tênis, né? Também o produto esteja indisponível para venda, porque você não tem mais como atender aquele cliente, né? Uma outra questão importante que o ERP pode contribuir na questão da gestão de marketplaces é na criação de produtos de oferta combo, né? Por exemplo. Então, vou citar um cliente nosso aí que chama Juliana Flores. Muitos de vocês devem conhecer. Acho que é o principal player hoje do comércio eletrônico quando a gente fala de arranjo de flores, né? O maior player hoje no Brasil. Eles têm aí mais ou menos cerca de 6 mil entregas por dia, né? E olha que bacana. Juliana Flores, eles se comprometem a entregar um produto em qualquer lugar do Brasil, pessoal, em até 3 horas. Vocês sabem o que é entregar 6 mil produtos por dia em até 3 horas, né? Henrique, você disse que está rolando uns barulhos de teclado. Eu não estou digitando nada aqui. Continua ainda esse barulho. Melhorou. Melhorou, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Legal. Pessoal, só uma questão rapidinha. Estão surgindo algumas perguntas aqui, pessoal. Eu vou abrir para perguntas no final. Vocês podem, eu vou ficar aqui um bom tempo depois da apresentação para que vocês possam tirar as dúvidas comigo. Eu vou deixar os meus contatos também. Então, assim que eu terminar, a gente conversa um pouquinho e a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a Juliana Flores, né? A Juliana Flores é um dos clientes nossos, né? E, poxa, imagina entregar 6 mil pedidos dia em até 3 horas em qualquer lugar do Brasil, né? A gente brinca com eles, eles não são mais uma empresa que vende flores, né? São uma empresa basicamente de logística, né? Mas, obviamente, que se eles não tivessem um ARP ali parrudo por trás da operação, jamais isso seria possível. Mas, voltando ao tema das ofertas combo e linkando com a Juliana Flores. A Juliana Flores começou vendendo flores pela internet, mas hoje eles diversificaram muito o mix de produtos deles, né? Então, eles trabalham ali com vários outros itens, né? Então, eles... Travou... Pessoal, estão me ouvindo? Voltou, voltou, legal. Então, legal. Ótimo, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre a Juliana Flores e a questão das ofertas combo, né? Eles diversificaram muito o mix de produtos deles hoje. Então, eles não vendem só arranjo de flores. Então, eles vendem, eles têm lá uma oferta, por exemplo, para o dia dos namorados, uma cesta do dia dos namorados, Premium, eu não lembro direito agora o nome da oferta, vocês me desculpem, mas... É uma cesta que contém diversos produtos. Então, tem ali um bichinho de pelúcia, tem ali, obviamente, um buquê de flores, né? Tem uma garrafa de vinho, tem um perfume, tem uma caixinha de bombom, né? E aí, é importante que o ERP, ele gere um SKU, ele gere um produto novo, né? Para essa cesta, né? E que o ERP faça o controle e a gestão desse estoque, dessa oferta combo, né? E como que o ERP faz isso, né? Ou seja, cada produto tem um SKU, né? E dentro do ERP, ele vai gerar um SKU novo, que vai ser o SKU do kit, ok? Ele vai fazer um depara dos SKUs individuais para o SKU do kit, né? Então, por exemplo, quando a Juliana Flores está vendendo essa cesta, que tem vários itens diferentes, né? Ela também está vendendo esses SKUs de forma individual, né? Ou seja, ela vende o buquê de flores, vende o bichinho de pelúcia, a garrafa de vinho, enfim, assim por diante. Então, imagine que, por exemplo, o bichinho de pelúcia se esgotou ali na venda unitária, né? É importante que o ERP informe aos canais de venda que aquele kit que você montou, que contempla diversos SKUs, incluindo o bichinho de pelúcia, ele se esgote também, né? Para que você não venda novamente aquilo que você não tem condição de entregar, tá? Então, outra funcionalidade importante é essa, a de você poder criar uma oferta combo e linkar os SKUs individuais com uma oferta de kit, né? Tendo a segurança de que quando algum desses itens se esgotar, você vai ter automaticamente aquela oferta combo esgotada também, simultaneamente, em real time, ok? Então, essa é uma questão bastante importante da múltipla canalidade. E aí, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a agilidade no fluxo de pedidos, né? Por que que, por exemplo, Juliana Flores tem essa... Carlos Eduardo, só pontuando aqui, pessoal, rapidamente, eu sei que eu vou abrir para perguntas no final, mas é relevante ali, ele pergunta o que significa um SKU. SKU é uma identificação, através de um número, de um código de barra, né? Que determina que ele é único, né? Então, você tem ali, por exemplo, um relógio da Citizen, da Bulova, sei lá, preto, né? Você tem o mesmo modelo na cor prata e cada um deles é um SKU diferente, tá? Então, isso que é um SKU. Então, falando um pouquinho na agilidade do fluxo de pedidos, né? Imagina, Carlos. Então, falando um pouquinho na agilidade no fluxo de pedidos, pessoal, que é muito impactante, né? O que que um ERP pode contribuir para essa agilidade? Porque imagina que você está vendendo lá em diversos canais de venda, né? E se você não tiver uma gestão automatizada desse processo, não só esse processo ele fica muito moroso, como ele vai ficar cheio de erros, né? Então, tudo que a gente quer é poder atender bem os nossos clientes, né? Para que eles tenham uma experiência positiva de compra, né? E eles voltem a comprar com vocês, né? Acho que essa é a principal responsabilidade de cada uma das empresas hoje dentro do e-commerce, né? Entregar o produto certo, no prazo certo e a mercadoria bem acondicionada. E a forma de você fazer isso de uma forma bacana é justamente você tendo um ERP ali no back-office da tua operação, né? Então, o ERP vai permitir que você trabalhe com tipos de estoque diferentes, né? Então, um estoque físico, que é esse estoque que você já tem na tua operação, né? Com um estoque virtual, que é o que a gente chama de cross-docking, né? Ter uma gestão de cross-docking dentro do ERP é muito importante, né? Para, por exemplo, você saber o ERP gerar uma lista para você dos itens que você comercializou e que você não tem no estoque que você precisa comprar, né? Ou seja, esse é um dos exemplos de um fluxo de cross-docking dentro de um ERP que é importante vocês terem, né? Acho que esse tema cross-docking, ele é muito interessante. As empresas buscam hoje cada vez mais trabalhar com cross-docking porque é uma forma de você não precisar utilizar o seu próprio capital de giro, né? Você está girando com o dinheiro do teu cliente e utilizando o estoque do seu fornecedor, né? A parte chata disso é que se você não tiver processos muito bem definidos, né? E uma confiança mútua com o teu fornecedor ali você pode acabar vendendo um produto e não tendo como entregar Então, é importante que você se cerque das melhores práticas possíveis para esse tipo de política, né? A política de cross-docking dentro da empresa E a outra questão é a questão do endereçamento de estoque, tá, pessoal? É uma coisa bastante importante As empresas vêm adotando cada dia mais o endereçamento de estoque Então, o que é o endereçamento de estoque, pessoal? Eu imagino que eu tenho um estoque ali de 40 metros quadrados, né? Eu tenho ali uma sala de 5 por 8, onde eu guardo as minhas mercadorias E eu tenho ali 4 prateleiras colocadas paralelas umas às outras Uma prateleira num canto da sala Outra prateleira no canto oposto dessa sala E duas prateleiras no meio ali Todas paralelas umas às outras Vocês percebem? Vocês conseguem visualizar que formaram ali Entre uma prateleira e outra ruas, né? Então, eu vou ter a rua A, vou ter a rua B e vou ter a rua C, né? Eu tenho a prateleira 1, a prateleira 2, a prateleira 3 e a prateleira 4 Isso mesmo, Marcelo, o WMS Então, o endereço do meu tênis vai estar na prateleira A, na prateleira 1, na rua A No terceiro andar da prateleira, no apartamento 4 Então, um A34 é o endereço da minha mercadoria, do meu tênis, no caso Então, é importante também que o ERP contemple esse tipo de cenário Porque é onde você também ganha uma agilidade bastante grande Quando você está ali fazendo toda a questão do picking e packing Você ganha uma velocidade muito grande, tá? Basicamente, pessoal, a agilidade no fluxo de pedidos Ela vai refletir em quem no final da história, né? No teu cliente, né? Você tendo um processo ágil dentro da tua empresa Isso naturalmente vai fazer com que o teu cliente tenha uma experiência boa contigo Quanto mais rápido você entregar o produto certo, no prazo certo Mais ele vai ficar feliz contigo Você vai conseguir fidelizar esse cliente Esse cliente vai contar para outros amigos, né? Como que foi a experiência de compra no teu site E, enfim, isso gera um ciclo virtuoso Vamos dizer assim Então, agilidade no fluxo de pedidos é fundamental Você está bastante preparado quando a gente fala de marketplace Porque, volto a repetir aqui O marketplace vai te trazer um fluxo, um tráfego muito grande E é importante que você esteja preparado com um fluxo veloz dentro da tua empresa Para que você consiga cumprir aquilo que você acordou com o teu cliente no momento da venda Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, no próximo slide Aquilo que a gente chama de OMS É uma palavrinha um pouco difícil em inglês também Que é o Order Management Sale Que é tudo aquilo que acontece, pessoal, no momento em que o cliente faz a compra com vocês Até ele receber o produto na casa dele Ou seja, nada mais é do que um passo a passo desse processo Até o cliente receber o produto na casa dele Então, esse aqui é um fluxo que um RP deve conter E qual que é a vantagem Quais são as vantagens do RP De você ter um RP Para você ter essa agilidade no fluxo de pedidos Vocês estão vendo aí Que existem 14 passos Do momento em que o cliente compra Até o momento em que ele recebe o produto na casa dele Né, pessoal? Desses 14 passos aí Se vocês olharem atentamente Existem dois únicos momentos Onde vai existir uma intervenção humana Né, todos os demais passos Os outros 12 passos A gente está falando aí De passos automáticos Né, 100% automáticos Quais são esses dois passos que são manuais? É o passo 6 Separar o produto Né, separar o pedido E no passo 11 Embalar o pedido, tá? Então, imagine, pessoal Que vocês estão vendendo aqui, ó No passo 1 Né, no seu site Na sua plataforma Em diversos outros canais Nos marketplaces Ok? É importante Já no passo 2 Que no momento em que o teu cliente Por exemplo Colocou um par de tênis ali No carrinho de compras No teu site É importante que o RP Faça a reserva Desse par de tênis Mesmo que o cliente Ainda não tenha concluído a compra, ó Tá vendo? Ele não chegou ainda a efetuar O pagamento Mas ele já preencheu aquele cadastrinho No teu site Ele já colocou o pedido No carrinho de compras Né? E é importante, pessoal Que o RP Faça Ele já tem essa primeira intervenção aqui Fazendo a reserva de estoque Pra garantir essa mercadoria pro cliente Tá? Não tem nada pior, pessoal Do que você Chegar no site Ver uma oferta interessante Ir lá Colocar no carrinho de compras Finalizar todo o processo Que normalmente É burocrático Né? E aí ao concluir o pagamento Você recebe uma mensagem Ou depois uma ligação Dizendo que a empresa Não tem o produto pra entregar Então Esse passo aqui Onde o RP Já reserva o estoque Pra garantir essa mercadoria pro cliente É fundamental Tá? E faz toda a diferença Essa gestão aqui Tá? Essa é uma gestão Que já fica 100% automatizada no RP E após ele reservar O RP Reservar o estoque Aqui pra você Ó Ele vai atualizar O estoque no canal Né? Informando que agora Você não tem mais 100 pares daquele tênis Você tem 99 E também é importante Que ele faça a comunicação Com todos os outros canais Onde você tá vendendo esse tênis Né? Porque senão Você vai ter quebra de estoque Tá? Então Ele reservou o estoque E informou Todos os outros canais de venda Que agora você não tem mais 100 peças daquele tênis Você só tem 99 Tá? O passo 4 Pessoal É justamente Ali no teu gateway De pagamento Né? Isso não fica No RP Na verdade Isso fica lá No 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 PagSeguro No Mercado Pago No Paypal Enfim Nos gate Na Cielo Enfim Nos diversos gateways De pagamento Ou seja Qual a responsabilidade Validar a transação Verificar se não Verificar se não é uma fraude Ele começa a fazer Ele começa a receber Pessoal Pessoal Lembra que eu falei Do cross docking É importante que o RP A partir do momento em que você está fazendo a venda do cross docking Ele sinalize para você Dizendo assim Olha Desses 10 pedidinhos aqui Eu tenho 3 pedidinhos Que foram feitos Que foram vendidos E que você não tem no estoque Que você precisa comprar E aí o RP gera para você uma lista Uma listagem Daqueles itens que você não tem no teu estoque E que você precisa comprar Ok? Legal E aí isso tem um fluxo próprio Para o cross docking Que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Por uma questão de tempo Mas se vocês tiverem interesse Depois é só me procurar Por e-mail Por telefone A gente fala mais sobre esse tema aqui Tá? E aí no passo 6 Pessoal Aqueles outros 7 pedidinhos Vamos dizer Que foram vendidos E que você tem no estoque Né? Você vai É a primeira intervenção humana aqui Né? Ou seja Você vai lá E vai separar os pedidos Então você vai no teu estoque Né? Como que funciona essa parte Do picking? Né? Eu tenho um slide aqui Pessoal Que mostra Como que é Um picking É Impresso aqui No Pelo RP Né? Então a gente tem aqui Por exemplo Na lista de separação O pedido Desse cliente Né? Consta o nome do cliente O endereço De entrega Qual foi o tipo De frete contratado Qual foi o fornecedor A transportadora Ou correios Né? Tem um código de barra Do pedido Né? O Gustavo está dizendo Que travou Mais alguém Estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo? Ok 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 Vou seguindo aqui Então tem o código de barra Do pedido Né? E logo abaixo Pessoal Vocês estão vendo aqui O código de barra Do O código do produto Né? O nome do produto Com a sua respectiva variação Né? É importante Por isso que eu falei Dos SKUs Né? É importante Que o RP Enxergue Todas as variações Do seu produto Né? Para que você Não entregue Um produto diferente Né? O cliente comprou A camiseta amarela No tamanho M Ele não quer a camiseta amarela No tamanho P Né? Então No picking aqui vem É... É... A variação do produto A quantidade Né? Que ele comprou E Lembra que eu falei Para vocês Pessoal O endereçamento Do estoque Tá? Então como que vai funcionar Vou voltar aqui No slide 9 Né? Na hora de separar O produto Então o que o estoquista Vai fazer? Ele vai pegar Aquela listinha De separação Vai bipar E vai aparecer Na tela do RP Quais são os itens Que ele tem que buscar Lá no estoque Então o que ele vai fazer? Ele vai lá no estoque É... A vantagem De você ter o RP É porque ele diz Aonde que a mercadoria está Né? Isso agiliza demais Né? A gente sabe que hoje É... Vamos dizer Os estoquistas sabem Mais ou menos Onde que está a mercadoria Afinal de contas Eles trabalham lá O dia inteiro Né? Mas imagine que você tem ali Uma ou duas pessoas É uma operação menor Né? E as pessoas saibam De cor e salteado Onde está cada coisa Dentro do estoque Mas imagina que você está No Black Friday E meu Vamos bater aqui na mesa Três vezes Mas imagine que o teu estoquista Pegou dengue Por exemplo Vai ficar 15 dias afastado Da empresa E aí? E agora? Eu vou ter que entrar no estoque Eu vou ter que fazer isso Né? Ou vou contratar um funcionário Temporário para fazer isso Que não está familiarizado Com o estoque Com o endereço Das mercadorias Né? E aí imagina Você tem centenas de pedidos Para entregar Milhares de produtos Para entregar E aí você tem uma pessoa Que está totalmente Que não está familiarizada Com o estoque Né? Então é importante Você ter o endereçamento De estoque Ok, pessoal? E aí? Então ele vai lá No estoque Por exemplo O endereço A1 Deixa eu voltar aqui No No outro slide Então ele vai aqui Por exemplo No endereço Né? A AO4 E vai lá E pega a camiseta amarela E bipa a camiseta amarela Tá? Todo o controle Pessoal De entrada E saída De mercadoria Via ERP É feita Via código de barra Por que, pessoal? Isso aí vai garantir Que vocês não entreguem Um produto Errado para um cliente E isso vai minimizar Os custos Da tua logística reversa Tá? Você vai passar A não ter Ou ter muito menos É É Logística reversa Tá? Então assim Fui lá no estoque E vamos supor Que eu me distraí E em vez de pegar A camiseta amarela No tamanho N Eu peguei a camiseta amarela No tamanho P Quando eu bipo Aquele estoque Né? Quando eu bipo Aquele produto Perdão É Vai aparecer uma mensagem Na tela dizendo Que eu bipei o produto errado E enquanto eu não bipar O produto correto O pedido não sai Ok? Então legal, pessoal Fui lá Bipei a camiseta amarela No tamanho N E fui pro próximo item Que é um iPhone Né? De 16 GB Fui lá no iPhone Bipei o iPhone O código de barra do iPhone Acabou? Deu tudo certo? Não Por quê? Eu tinha que ter bipado Duas camisetas amarelas No tamanho M Ou seja Enquanto eu não bipo O produto correto E a quantidade correta O pedido não segue Tá? É simples assim Ele vai informar na tela Sempre que tiver um erro Isso faz com que inviabilize De você encaminhar Por exemplo Um pedido errado Para o teu cliente Ok? Voltando então Aqui no fluxo Nosso fluxozinho Terminei de bipar o produto Olha que bacana Olha uma outra integração Que o RP tem É uma integração com o Cefaz O órgão que vai fazer a emissão Das DANFs Da documentação fiscal Da GNRE Né? Então pessoal Só fazendo uma parte Aqui sobre esse tema A gente sabe o quão dolorido Tem sido Para os empresários Essa mudança A todo momento Da questão fiscal Né? A gente sabe que agora Também vai haver uma nova Uma nova mudança Para os e-commerces Em São Paulo Nesse caso É uma mudança Para melhor Eu ainda não estou Totalmente familiarizado Com o tema Mas o que eu vim a saber É que é uma mudança Para melhor Ou seja Vai desonerar um pouquinho A carga tributária Para quem Para quem tem e-commerce Em São Paulo É Mas assim A todo momento Surgem cenários novos Né? E é importante Pessoal Que o RP Contemple Toda a parametrização Fiscal Do teu negócio Né? É importante Que ele emita De forma 100% automática A DANF Né? Com todas aquelas Alíquotas que são Pertinentes a ela Incluindo A ST Né? É importante Que ele consiga emitir Para você também E já existem RPs de mercado Que fazem isso Né? Que ele consiga emitir Também a GNRE A gente sabe Que as empresas Hoje Que tem um cenário Fiscal do Simples Nacional Elas estão com Uma liminar No qual elas Não precisam Ainda emitir A GNRE Mas a gente Sabe que isso Logo aqui na frente As empresas Do Simples Também serão Obrigadas a emitir O GNRE Assim como as Empresas hoje Do lucro real E do lucro presumido São obrigadas a fazer Então é importante Que o RP Também emita Essa documentação Fiscal De forma 100% Automática Para que você Ganhe tempo Para que você Ganhe agilidade A gente sabe O quão Complicado É Quão complexo É o cálculo De uma GNRE Então é importante E saibam Que hoje No mercado Existem RPs Que fazem Essa emissão De documentação Fiscal De forma 100% Automatizada Então Olha só que bacana Terminei de bipar Os produtos Fazer o check out Do pedido Você vai processar Aqui o faturamento Vai autorizar A nota fiscal Eletrônica Vai emitir Toda a documentação Fiscal Ou seja DANF E GNRE Emite também Olha que bacana A etiqueta De postagem Integrada Dos correios Já com Rastreamento Para o seu cliente Então olha Estamos falando De uma outra Integração Aqui Com a logística Com os correios Com as transportadoras É importante Que o RP Lembra o pessoal Falei O RP é um hub Ele vai se integrar Com todos os seus Fornecedores De tecnologia Seja ele Plataforma Sejam eles Marketplaces Cefaz Correios Transportadores E assim por diante Então Terminou aqui De emitir a etiqueta De postagem Integrada Dos correios Então entra o segundo Processo A segunda intervenção Humana Aqui Que é justamente Embalar o pedido Então ele vai lá Embalar o pedido Vai colocar A DANF E a GNRE Aqui do lado de fora Vai colar a etiqueta De postagem Integrada Dos correios E olha que legal Aqui no passo 12 A transportadora Ou os correios Vai coletar Lá aqueles 10 pedidinhos Que você acabou de separar E no passo 13 E no passo 14 O RP Ele fica consumindo O web service Dos correios Ou da transportadora Para que pessoal Para informar O teu cliente Olha que sorriso bonito Do cliente Aqui no final Vai informar O teu cliente Qual que é o status De envio Daquela mercadoria Se ela já saiu Se ela está a caminho Vai informando Toda mudança de status Até o cliente Receber o pedido Na casa dele O cliente vai Sendo informado A cada mudança Isso é Bastante importante Tá pessoal Então Só fazendo aqui Um overview rápido Um resumo Quais foram Os principais benefícios Do RP Em relação A gestão De marketplaces Enfim A gestão Como um todo Também Ou seja A gestão Integrada De produtos E estoques Lembra Para evitar A quebra Então é muito importante Você ter A informação Em tempo real Vendir um produto No meu site O marketplace Onde eu vendo Esse tênis Ele tem que ser informado Que agora Eu não tenho mais Aquela quantidade Para vender Então Toda a gestão Da logística interna Que foi esse nosso OMS Que a gente acabou De falar Ou seja A agilidade Para botar o pedido Para fora Ou seja Como que por exemplo Uma Juliana Flores Consegue atender Um cliente Em até 3 horas Em qualquer lugar Do Brasil Você precisa ter Um fluxo interno Para poder Ganhar agilidade E poder atender O teu cliente Com a máxima eficiência Integração Com as principais Plataformas Isso é fundamental Ou seja É importante Que independentemente Da plataforma Que você trabalhe O RP Consiga se integrar Isso é uma realidade Hoje Dos principais RPs do Brasil Agilidade No processo De faturamento É importante Porque Quando você Encaminha Uma nota fiscal Onde as alíquotas Estão mal calculadas Ou algum problema De cálculo Numa GNRE Por exemplo Você pode ter um problema Com o fiscal Numa fazenda Entre os estados Então É importante Que você Não só tenha Um processo ágil Como um processo seguro No cálculo Dessas documentações fiscais Tanto o DANF Quanto o GNRE E a gente sabe O quão complexo É isso Pessoal É um monte De alíquota Para cima e para baixo Então é Bastante complexo Toda a gestão financeira Pessoal Que eu não cheguei A comentar Mas Pessoal A gente vai falar De contas a pagar De contas a receber De plano de custos De plano de contas De centro de custos Conciliação bancária Conciliação de cartão de crédito Isso tudo Vira uma tarefa Em glória Quando você não tem Um ERP por trás Te dando todo esse suporte Ainda mais Quando você está vendendo Em N canais diferentes Cada um com preço diferente Com uma política comercial diferente Com custos de operação diferente Então se você não tem Uma gestão financeira Muito firme Muito Azeitada Muito bem integrada Você fatalmente Não vai conseguir Enxergar ali Na última linha Contábil Como que está A tua operação É importante que você saiba Como que está O teu markup Se ele está saudável Se não está Como que está A tua margem de contribuição E isso Uma gestão com ERP Vai poder te propiciar E a integração Com os principais Marketplaces Pessoal A gente sabe que É fundamental Hoje Que você tenha Uma ferramenta Auxiliando Nessa gestão Porque senão Naturalmente Você vai acabar Se perdendo Tudo que a gente não quer É atender mal Os nossos clientes E enfim O ERP Vai poder dar uma contribuição Muito grande Em toda essa parte De integração Com os marketplaces Tá bom pessoal Basicamente é isso Eu fiquei aqui falando Com vocês Por quase uma hora É o espaço Que eu tenho E eu queria deixar Agora Aberto Para dúvidas Enfim Pessoal Aqui em cima Vocês tem Aqui Eu vou até Já Respondendo algumas Se vocês quiserem Perguntar por aqui Também Nesse ícone Fica mais fácil A gestão Aqui das respostas Para vocês Tá bom Então A Maria Isso Isso Legal Então Eu vou começar A responder aqui O Marcelo Martins A gente tem hoje Dezenas de Marcelos Aí hein pessoal Tá engraçado O negócio aqui Mas legal Vamos lá Marcelo Martins Marcelo Você perguntou Para mim Se eu vou disponibilizar A apresentação Vou disponibilizar Para vocês Fiquem tranquilos Ok Legal Vamos ver O que mais Aqui Marcelo Continua perguntando Para quem está Indo bem no e-commerce Próprio E deseja ir Para o marketplace Qual a sugestão Qual a sugestão Ir tudo de uma vez Implantar dois Três Quatro Ou ir gradativamente Marcelo O aconselhável É que você vai implantando Um por vez A menos que você me fale Ah Renato Eu montei aqui Uma equipe Putz Gigante Para isso E mesmo assim Eu tenho reticências Quanto a isso Acho que é importante Entra no marketplace Sente o movimento Que ele vai te dar Vai com calma É melhor assim Do que você entrar E acabar se queimando Tá É aquilo que eu falei Quando você entra É uma alegria muito grande Porque você tem Um boom de pedidos Aí Que você recebe Mas lembre-se Você tem que entregar Esses pedidos Tá Então Vá com calma Entre num Vai sentindo o movimento Olha Legal Entrei Estou aqui há dois Três meses É Acho que dou conta Do movimento Vou implantar Vou integrar Com outro marketplace Então O meu conselho é Vá gradativamente Ok Gustavo Lickman Pergunta Se a Juliana Flores Consegue entregar Para todo o Brasil Através do Dropshipping Que eu saiba Gustavo Tudo aquilo Que a Juliana Flores Entrega É estoque próprio Ou de parceiros Então Ela tem A própria Entrega própria E ela tem também A rede de afiliados Delas As floriculturas Afiliadas Enfim E os CDs Que são afiliados Onde ela faz O dropshipping Então Ela entrega Parte Daquilo que ela Vende Com dropshipping Marcelo Martins Como está sendo Tratado O default Tanto nas lojas Virtuais Quanto também Nos marketplaces O default O default É uma documentação Update Em relação a essa informação Mas O KPL Hoje Se eu não me engano É o único RP do mercado Que emite A GNRE De forma 100% automática Só para que você Pague Essa guia No teu financeiro Você pague Grampei na DANF E despache Para o teu cliente Mas Não sei se eu consegui Responder a tua pergunta Mas É isso Marcelo continua aqui Marcelo Martins Considerando as tributações Distintas De UF Para UF Como Compor o valor Do produto É Justamente Essa é uma questão Que a gente Pontua Sempre usando Aquele Que a gente Chama Do diagrama De pareto Então Você tem que ver Que normalmente 80% Do volume De vendas Teu Está representando Ali por 20% Dos estados Então Coloque a regra O aconselhado É Coloque a regra Dentro daquele Teu maior Dentro daquele Teu cenário Fiscal Onde você Contempla O maior Número De vendas Possível Porque Porque senão Você Acaba Compondo Um valor Errado Do produto Se você For se basear Pela exceção E não pela regra Você acaba Ou Colocando O produto Muito caro Para a realidade Da maioria Dos seus clientes Ou então Você coloca Um produto Muito barato Então O ideal É você Identificar ali Quais são Os estados E as regras Fiscais Onde você Tem o maior Volume De vendas Ok Sibeli Reis Renato Você tem Alguma estimativa Mínima De custos Para a implantação De um ERP Sibeli Existem Muitos ERPs No mercado Você tem ERPs Hoje Basicamente Quando você fala De contratação De ERP Hoje no mercado Você tem Duas políticas Comerciais Para isso Você tem Uma política Você tem Um preço Que a gente chama Preço de setup Que é preço de aquisição E o outro Que é o mensal É o recorrente Tem alguns ERPs No mercado Que não cobram Valor de setup Outros Cobram valor de setup Mas todos eles Que eu saiba Cobram valor de mensalidade Você tem ali ERPs Que cobram Que não cobram Setup Cobram 50 reais Por mês De mensalidade Até ERPs Enfim Como SAP Totos Enfim KPL Para falar Dos mais Parrudos Do mercado Que cobram Valor de mensalidade Com políticas Comerciais Diferenciadas Analisando Caso a caso Se você tiver Interesse Em saber Proposta comercial Da KPL Pode me chamar No meu E-mail Ou me ligar Vou deixar Meus contatos E aí a gente Fala da proposta Comercial Tá bom Falando com Fábio Andrade Tenho duas Lojas De calçado E ele me Pergunta Se custa muito Caro utilizar A plataforma Fábio O valor Da KPL Hoje Por que A KPL Hoje Detém 30% Do mercado Vamos dizer assim 30% dos pedidos Volume de pedidos Hoje Dentro do comércio Eletrônico Obviamente Que nós Não somos O RP Mais barato Do mercado Mas eu posso Te garantir Que a nossa Solução É uma solução Mais adequada Para quem Está no e-commerce E o custo-benefício É muito É extremamente Vantajoso Se a gente Fizer a conta Daquilo que a gente Consegue economizar Utilizando um RP Como o nosso Da KPL Você bota na ponta Do lápis Cara É impressionante Vale muito A pena Você utilizar Novamente Eu vou evitar De falar Custos agora Até porque A gente trabalha Com mais de um produto Eu precisaria Entender um pouquinho Mais a tua operação Para poder passar preço Mas novamente Faça o convite Pode me chamar No e-mail Por telefone E a gente Conversa sobre valores Vou ter o maior prazer De falar contigo Gustavo Erlichmann Novamente A Juliana Flores Faz cross-docking Ou drop-shipping Os parceiros dela Precisam usar a KPL Ou qualquer RP Que se integre a ele Não Na verdade Até onde eu saiba Não é obrigado Que os parceiros Utilizem O nosso sistema Ok Vou responder Algumas outras perguntas Aqui Que surgiram No final Luciano Elias Que estratégia é boa Para estar no billbox Dos marketplaces Cada um tem uma Ou é basicamente Preço em todos Lógico Luciano Que a questão de preço Ela é bastante importante Mas Aí depende muito Da estratégia Por exemplo Se você é uma marca Ou não Então isso vai depender muito Do produto Que você comercializa Óbvio que a questão do preço É importante Mas é muito importante Aquilo que você consegue agregar A tua venda Como por exemplo A rapidez na entrega A forma como o cliente recebe Esse produto Ou seja A embalagem A forma como você pode Surpreender ele Entregando um brinde Enfim A forma como você A condição comercial Que você pode aplicar Na venda Às vezes não é só preço Às vezes a questão de Por exemplo Uma facilidade no parcelamento Existem diversas estratégias Que você pode utilizar Mas isso depende muito Do produto que você trabalha E da marca Que você Que você Defende Tá O Alan Dobbs Bar Pergunta RP Você comentou sobre Reservar o estoque Antes de finalizar A compra pelo cliente Mas se o cliente Abandona o carrinho Como que o RP Identifica isso Ótima pergunta Dentro do RP Você consegue parametrizar Quanto tempo Você vai conseguir Segurar aquela transação Para o cliente Quanto tempo você vai conseguir Segurar aquele carrinho Para o cliente Então olha Vão ser algumas horas Vai ser um dia Dois dias Enfim E aí por exemplo Vamos supor que o cliente Fez uma compra Colocou o produto No carrinho de compras E aí optou Por um boleto bancário E aí demora Sei lá Dois, três dias Para esse boleto Compensar Óbvio que você Vai parametrizar No sistema Que enquanto esse boleto Não é O limite de dias Desse boleto Que é três ou quatro dias E no momento em que Se por exemplo Ele não for pago Automaticamente O RP Tem que devolver Essa mercadoria Para o estoque Ok Mas no nosso RP Você tem a possibilidade De parametrizar O tempo que você quer Disponibilizar Aquela reserva Para o seu cliente E aí Se o seu cliente Não finalizou a transação Se você não recebeu Esse pedido Como pago Até o limite Que você estipulou Automaticamente Essa transação Esse pedido Que estava no carrinho Ele volta Para o teu estoque Ok Luciano Elias O RP O RP atende As APIs De todos os players De Marketplace Então Eu vou responder Pelo nosso RP Pelo RP Da KPL Hoje O que a gente tem De integração Com o Marketplace A gente trabalha Com integração Quando eu falo Integração Integração nativa Sem precisar De nenhum eBuilder Nenhum integrador Para isso Essas integrações Já estão contempladas No nosso RP Nós temos Por razões óbvias Mercado livre E aí A gente bate no peito Aqui internamente Para dizer que É a melhor integração Do mercado Por razões óbvias Nós somos uma empresa Mercado livre Temos também Integração com Senava E B2W Ano que vem Estão previstas Algumas outras integrações Sem prazo de entrega ainda Mas com vários outros Marketplaces De relevância Que vão entrar Tendo integração No nosso RP Agora Existe a possibilidade Também Caso você queira Vamos supor que você esteja Em um marketplace Em qual o RP Que você contratou Não tem integração Você pode contratar Um eBuilder Um integrador Para fazer Esse marketplace Se conectar Ao seu RP Isso também é uma possibilidade Ok O Carlos Midose Pergunta Como você vê A questão do frete No dropshipping Em relação ao mercado livre Uma vez que o ideal É usar o mercado envios E dessa forma Será cobrado Dois fretes Qual a saída Na verdade Carlos Eu vejo Assim Essa questão Mercado livre A entrega Tem que ser Via mercado envios Ou você tem Um ajuste Muito Uma política Uma política De logística Muito ajustada Com o teu Fornecedor Baseado em que você vai Entregar para ele Uma quantidade de vendas Interessante Ou eu não vejo Muita saída Em relação a isso Na verdade Acho que É a melhor forma Não usar o mercado envios Mesmo Outra pergunta Que ele faz Com a utilização Do ERP Eu paro de usar A plataforma Do meu e-commerce Considerando Que ele integra E-commerce E marketplaces Então na verdade O ERP Ele vai integrar Todos os seus canais De venda online Não só a plataforma Como também Os marketplaces Você não precisa Parar Você não precisa Parar De vender Na sua plataforma E vender Para vender Nos marketplaces Você pode estar Com todos os seus Canais integrados Eu não sei Acabei não entendendo Muito bem a sua pergunta Carlos Pessoal É isso A gente Gostaria de agradecer A pergunta de todos A presença de todos Aqui Foi muito legal A gente Poder trocar Um pouquinho de ideia E Nos vemos Numa próxima Tá bom Um abraço O meu e-mail Boa 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 Mirelle Obrigado Pessoal Vou deixar aqui O meu e-mail De contato E o meu telefone Tá Eu vou digitar Aqui no chat Para que todos Possam anotar E poder se contactar Comigo Esse é o meu e-mail Ok E o meu telefone De contato Vem logo abaixo Beleza pessoal Tá Fico à disposição Aqui É Agradeço demais Novamente Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau